Oi pessoal, eu sou o Ronald e agora a gente vai falar sobre o exercício cromático bastante conhecido que trabalha palhetada alternada e cromatismos com a mão esquerda. Ele é feito da seguinte forma, um dedo para cada casa, ok? Dedo 1 para casa 1, 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4. Você vai ter uma certa dificuldade no início de colocar os dedos no lugar. Essa é uma das importâncias desse exercício, colocar a sua mão na forma, ok? E você vai tocar uma nota de cada vez com a palhetada alternada. O que isso quer dizer? Palhetada para baixo, depois para cima. A próxima tem que ser para baixo e assim sucessivamente, ok? Então vai ficar da seguinte forma, vou fazer bem devagar. Vou começar da primeira corda e vou subindo até a sexta corda. É importante você evitar ao máximo tirar os outros dedos das cordas enquanto você avança. Evitar fazer esse tipo de movimento aqui. Isso aqui é sinal de tensão na tua mão. Você tem que eliminar isso. Procura sempre colocar... Depois que avançar com os dedos, os dedos anteriores têm que continuar na mesma casa, ok? Isso aqui vai botar a sua mão na posição correta para você tocar outras coisas mais complexas no futuro. Tá certo, é um exercício não muito musical. É considerado chato, mas faça todo dia um pouquinho antes de você tocar a sua música e você vai ver o resultado. Ah, detalhe, vocês podem começar aqui na primeira casa e ir avançando nas outras casas a partir da quinta casa, por exemplo. Ou até na casa doze, por que não? Por que é importante esse exercício? Além de colocar a tua mão na posição correta, vai te ajudar a fazer escalas no futuro, também com paleta alternada. Como, por exemplo... Menor natural, menor harmônico... E assim por diante. Um exemplo prático desse exercício cromático, para ajudar na paleta alternada, é a música These Days, o solo. Em que você tem uma progressão com a paleta alternada da seguinte forma. Isso aí galera, eu sou o Ronald Salles, e você está no Meio Musical. Quem tiver dúvida, entra em contato com a gente pelo site, por e-mail, e a gente vai ter o prazer de responder, ok? Pô, manda até mais, cara. Tchau. Até mais.